A Prefeitura presta contas a quem mais ajuda a nossa cidade a melhorar. Você! Aqui, aqui, aqui tem! Tem drenagem e pavimentação de mais de 240 ruas em Brasil Novo, Novo Horizonte, Parque dos Coqueiros, José Sarney, Vila Paraíso, Mar del Plata, Nova Cidade, Felipe Camarão e Vila de Ponta Negra. E agora tem mais trabalho andando. Tem 18 obras de drenagem e pavimentação na Zona Norte. São obras que já estão em andamento e vão beneficiar moradores do Novo Horizonte, Brasil Novo, Vila Paraíso, José Sarney e Vale Dourado. E vem muito mais por aí. Vem 109 milhões já garantidos para drenagem e pavimentação de mais 320 ruas na Zona Norte. Aqui, seu dinheiro vira trabalho. Prefeitura do Natal.